Com o artigo 97 do Regimento Interno, damos início à fase da hora do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta. Hora do dia, 11 de novembro de 2019, às 18h. Discussão e votação única. Proposição, denúncia apresentada pelo vereador Edson PC sobre a locação de imóvel destinado a sediar a base da Polícia Militar. Excelentíssimo, Sr. Presidente, Vinhedo, 8 de novembro de 2019. Recaminhamos para a análise de V. Exª e posterior processamento pela Câmara Municipal de Vinhedo a presente denúncia em fase do Prefeito Municipal de Vinhedo. Sr. Jaime César da Cruz, com base na Constituição Federal e no rito estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201, barra 67, com fulcro nas razões de ordem fáticas e legais que passa a expor. Dos fatos. Buscamos colaborar com o governo do Estado de São Paulo, responsável e condicional pela segurança pública. A Prefeitura Municipal de Vinhedo vem cedendo próprios municipais para a instalação das polícias. Nessa seara, empresta à Polícia Militar um espaço do município para a instalação de base operacional localizada ao lado do velório municipal. O prédio se encontra mal conservado, não oferecendo à Polícia Militar do Estado de São Paulo as necessárias condições para desenvolvimento de suas funções. No dia 17 de maio de 2016, a capitã PM, comandante Lucimara Godói Vilas Boas, solicitou que a Prefeitura Municipal estudasse a possibilidade de ceder ou alugar um imóvel como destinação de serviço, de servir como nova sede para o 1º Batalhão da 4ª Companhia do 35º Batalhão do Interior. Considerando que o local atual, situado na rua Antônio Volzube, número 557, Jardim Alba, Vinhedo, São Paulo, já não comporta o efetivo policial, gerando dificuldades no atendimento e prestação de serviços à população vinhedense. A capitã PM, comandante Lucimara, ainda tomou o cuidado de informar ao senhor prefeito municipal que a nova específica da Polícia Militar, a respeito de área mínima para a instalação de um pelotão a saber de edificação a partir de 215 metros quadrados. No dia 24 de junho de 2016, o então secretário municipal de transporte e defesa social, o senhor Antônio Luiz Falsarella, formalizou em memorando um acordo entre o senhor prefeito municipal, secretário setrandês e o comando da Polícia Militar, prevendo a destinação do imóvel localizado na Avenida Independência nº 5.833, Residencial Aquário, Vinhedo, São Paulo. No referido memorando, mencionou área construída de 314,98 metros quadrados, junto cópia do carnê da IPTU, a BITS nº 117,00, e certidão de dados cadastrais e valor venal do imóvel, nº 8002,2016, todos reafirmando a área construída de 314,98 metros quadrados. No dia 29 de junho de 2016, foi realizada a avaliação imobiliária pela Prefeitura Municipal de Vinhedo, por meio da comissão nomeada para esse fim. A avaliação é exigida para determinar o preço justo para a locação, e não teria maior decorrência, não estivesse acompanhada de um novo BITS, de nº 159,16, com uma nova metragem declarada 142,56 metros quadrados, documento expedido em 21 de junho de 2016. No dia 24 de junho, o senhor Antônio Luiz Falsarella formalizou o acordo entre Prefeitura, Secretaria e Comando da PM, mencionando um imóvel de 314,98 metros quadrados, o que atendia ao mínimo exigido pela PM, 215 metros quadrados. Mas, três dias antes, a Prefeitura já tinha registrado de que o referido imóvel tinha apenas 142,56 metros quadrados. Mesmo assim, a Prefeitura Municipal deu andamento ao processo, firmando com o proprietário o contrato nº 159,16, no dia 22 de julho de 2016. No dia 11 de janeiro de 2017, a Prefeitura apresentou à Polícia Militar uma notificação extrajudicial, a fim de que desocupasse o prédio onde atualmente se encontra o primeiro pelotão, Rua Antônio Vonsub, no 557 Jardim Alba, Vinha de São Paulo. Foi o primeiro registro oficial de que a Prefeitura conhecia a situação em que se encontrava o imóvel alugado, na Avenida Independência, pago, mas desocupado. Fazia a época mais de cinco meses desde a assinatura do contrato nº 50, 2016, tendo sido gasto inutilmente o valor de R$ 55 mil. No dia 13 de julho de 2017, o então Secretário Municipal de Transporte e Defesa Social, Sr. Alcídio Vendemiat Jr., informou à Prefeitura que a notificação extrajudicial ainda não for atendida, estando desocupado o imóvel. Naquela ocasião, o contrato já tinha 11 meses de vigência e pagamentos regulares, tendo sido gasto inutilmente o valor de R$ 121 mil. Foi então que passaram a tratar motivos de não ocupação. Mas, em vez de paralisar imediatamente o pagamento irregular, buscaram meios de reformar o imóvel, o que, sem entrar no mérito da moralidade do poder público, reformar o imóvel particular poderia ter gerado um custo enorme para o município. A denúncia da irregularidade surgiu logo depois e, por conta dos percalços, a Prefeitura decidiu recidir o contrato, fechando a torneira do desperdício, depois de escorrido R$ 132 mil. Em resposta à última denúncia deste vereador ao Ministério Público, foi proposta ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa, com pedido liminar cautelar de bloqueio de bens, em face de Jaime César da Cruz e Antônio Luiz Falsarela. Na ação, o Ministério Público do Estado de São Paulo afirma, com base em documentos e demais provas, já conhecido por este Legislativo, por meio de requerimento de informação e outros elementos probatórios, ainda inéditos, que é fragante a culpa de demandados, ignoraram a necessidade de breve convênio com a Secretaria de Segurança Pública, imposta por norma estadual. Agiram de modo totalmente precipitado, apenas baseados em tratativas verbais, sem conhecer as exigências da adequação do imóvel estabelecido pela Polícia Militar para pleno acolhimento das atividades policiais, exigidas essas que não cumpriram, exigências essas que não cumpriram até então, pois o imóvel não estava adaptado e sequer havia a lei municipal atualizando a celebração do convênio. Essa lei municipal atualizada só foi aprovada em janeiro de 2018, lei 3.809, barra de 2018. Não bastasse isso, ao menos a partir de setembro de 2016, quando tomaram conhecimento, forma inequívoco das exigências para a ocupação do imóvel, celebração prévia do convênio, reformas de adaptação, que daram-se completamente inertes até janeiro de 2017, ocasião em que, ao invés de cumprirem as exigências da Secretaria de Segurança Pública, reiterem-se convênio e reformas, ou recusando-se a reincidir o contrato de locação. Simplesmente enviaram notificação extrajudicial, destituída de qualquer fundamento jurídico, exigindo que o pelotão de vinhedo ocupasse o imóvel alugado, algo que, obviamente, não foi cumprido pelos militares, por representar conduta ilegal diante da legislação estadual de regência. Descartando responsabilidade de terceiros subordinados, que poderiam ter agido sem ordem do prefeito municipal, Edu, à época secretário municipal de transporte e defesa social, a promotoria asseverou, os andamentos se engajaram pessoalmente em todas as negociações para alocar imóvel para a PM, agindo com absurda precipitação, ao ignorar a necessidade de autorização legislativa para a celebração de convênios com os outros ex-federativos, imposta pela própria lei orgânica municipal. Artigo 16, inciso 8º. Ignorar a exigência do convênio específico com a Secretaria de Segurança Pública para a prévia cessão de imóvel. Agir com total dissídia ao ignorar por mês a necessidade de adequações do imóvel alocado, como condição para a sua ocupação pela PM, deixando de providenciar tempestivamente as reformas pertinentes ou simplesmente recusá-las e desistir da locação. No ápice da incisência TES, ainda tentaram reformar o imóvel e, para isso, tentaram renovar o contrato de locação, refreando-se apenas diante de parecer jurídico emitido pelo secretário de negócios jurídicos. No entanto, esse freio só chegou depois de 12 meses de pagamentos irregulares, exceto acima transcrito evidência, ainda frontal desrespeito a esta Casa de Lei, no que concerne ao drible na necessidade de prévia autorização legislativa para a celebração de convênio. Por fim, a inicial da ação civil pública ainda registra que a prova documental inequívoca, dando verossimilhança à alegação de que houve prática do ato de improbidade. Isso porque é matéria de simples cognição. A Prefeitura alugou sem autorização e não utilizou, pagando irregularmente por 12 meses. Por ser fato objeto e documentalmente comprovado, temos aqui um fato certo, clara e objetivamente descrito, acompanhado de provas documentais da admissibilidade. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 201, de 1967, restitua que, artigo 4º, são infrações políticas administrativas de prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com cassação do mandato. Omitir ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Já o artigo seguinte preconiza que, artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá a seguinte rito. Se outro não for estabelecido pela legislação de Estado respectivo. A denúncia escrita da infração pode ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Da análise, compreendemos que a denúncia de omissão ou negligência da defesa de bens e as rendas do município devem ser julgadas pela Câmara de Vereadores. A denúncia precisa ser escrita e conter a exposição dos fatos e a indicação de provas. A denúncia pode ser apresentada por vereador. Desta forma, restam completamente preenchidos os requisitos de admissibilidade. Dos pedidos, da análise dos documentos juntados, temos que o senhor Jaime César da Cruz praticou ato de improbidade doloso ao gastar recursos públicos inutilmente, incorrido no artigo 10 desse caput, da lei de número 8.429, de 2 de junho de 1992, que diz constituir ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que ensege perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaramento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, desta forma, requeremos o processamento da presente denúncia, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201, barra 67, a saber, seja lido na primeira sessão ordinária após o recebimento desta, seja imediatamente submetido à votação quanto à admissibilidade e sendo aceita, seja imediatamente composta por sorteio entre os desimpedidos a comissão processante que julgará a quem antemão rogamos. Seja julgada procedente a presente denúncia em votação nominal e aberta, culminando na expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato do Sr. Prefeito. Ministério Público do Estado de São Paulo, excelentíssimo juiz de direito de Vinhedo. O Ministério Público, por seus promotores de justiça abaixo identificados, vem à presença de Vossa Excelência propor ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa, com pedido liminar cautelar contra 1, Jaime César da Cruz, brasileiro, casado, professor, RG, número 20, 917, 118, barra 2, São Paulo, CPF, 111, 894, 628, barra 69, residente na rua Madalena, Ferraguti, número 95, bloco A, apartamento 31, Pinheirinho, Vinhedo, São Paulo, CEP, 13, 289, barra 3, 2, 4, e Antônio Luiz Falsarella, brasileiro, divorciado, ocupação atual secretário municipal da indústria, comércio e agricultura, RG, 8, 8, 8, 3, 9, 4, 0, 3, 7, barra 6, São Paulo, CPF, 041, 420, 528, barra 61, residente e domiciliado na Alameda Sol, número 485, morada do Sol, Vinhedo, São Paulo, CEP, 3283, 680, em razão do que passa a expor. Fatos e direito. Por meio do inquérito civil, número 140471-000046, barra 2018, traço 2, cópia, instrui a inicial. Apura-se que, em 22 de setembro de 2016, Jaime, na qualidade de prefeito de Vinhedo, e Antônio, na qualidade de secretário municipal de transporte e defesa social, celebraram, representando o município, o contrato número 50 de 2016, por meio do qual alocar imóvel particular, situado na Avenida Independência, número 5.833, Residencial Aquário, Vinhedo, São Paulo, sob matrícula número 22.587, por 12 meses, com início da alocação, proclamado para o dia 27 de setembro de 2016, e término em 26 de setembro de 2017, com valor total de R$ 132 mil, ou R$ 11 mil mensais. A alocação visou acomodar o primeiro pelotão da 4ª Companhia da Polícia Militar, lotada em Vinhedo, atendendo ao pedido inicialmente feito pelo próprio comando da Polícia Militar local. Mas, embora o município tenha pago a integralidade dos aluguéis, o imóvel nunca foi ocupado pela corporação, ao longo de todo o período da alocação, por culpa dos demandados. Houve imprudência e negligência por parte de Antônio e Jaime. Apesar de absolutamente legítima a finalidade perseguida, adotar PM local parceira na segurança pública do município de instalações adequadas. Houve grave precipitação, seguida de desleixo. Ao recepcionar o pedido de exceção, locação de imóvel feito pela comandante da PM no município, os demandados, de modo precipitados, a pena baseada em tratativas verbais preliminares com o comandante da PM, em Vinhedo, já defragaram procedimento para locação de imóvel, sem a cautela prévia de celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública. E sem conhecer formalmente as condições exigidas por esse órgão estadual para a instalação da corporação militar. Com efeito, o Decreto Estadual nº 36.763, 12 de maio de 1993, estabelece que a Secretaria de Segurança Pública fica autorizada a celebrar convênio com os municípios em nome do Governo do Estado, juntamente para a instalação e manutenção de unidades policiais da Polícia Civil ou Militar, em imóvel cedido pelo município. Art. 1, inciso 2. Esses governos são padronizados em suas cláusulas, não havendo condições de um município conveniente, discuti-las ou aderem à discussão, às condições de contratação, ou não aderem ao contrato padrão estabelecido pelo decreto exige, por exemplo, que o município autorize por lei local a celebração de convênio e entregue imóvel em perfeitas condições para a instalação de serviços e dependências policiais. Ainda que a hipótese ou convênio pudesse ser celebrado, ulteriormente, ratificando situação que já existe, os demandados foram completamente incautos e não verificaram, antes da efetiva alocação, quais as exigências necessárias para impostas pela Secretaria de Segurança Pública. Para fim de adaptação do imóvel, a recepção da PM, de modo acordado, simplesmente determinado à entrega do contrato, a comandante da Corporação Militar em Vinhedo, Capitã Lucimara Godói Vilas Boas, no final de julho de 2016. Em 15 de setembro de 2016, a comandante da PM em Vinhedo, recepcionou e, em continente, enviou à Prefeitura e-mail da assessoria técnica da Polícia Militar, descrevendo todos os procedimentos de reforma e adaptação do imóvel para a recepção do órgão policial militar. O e-mail foi regularmente recepcionado pelo diretor de convênio do município, que, em 19 de setembro de 2016, respondeu à comandante que daria prosseguimento à questão. Em outubro de 2016, o demandado Antônio solicitou reunião com a comandante Lucimara, mas não compareceu. Em seu lugar veio o comandante da Guarda Municipal, que explicou que o prefeito iria reincidir o contrato de locação do imóvel. Nenhum outro contrato foi feito com a PM. Porém, ignorando as diretrizes de adequação do espaço físico, encaminhadas em setembro de 2016, e sem realizar as reformas exigidas pela PM, em 10 de janeiro de 2017, Jaime e Antônio enviaram notificação extrajudicial ao comando local da PM, para que desocupasse o local onde estava instalado Rua Antônio Von Zubin, número 557, Vinhedo, e fosse ocupar o imóvel local na Rua Independência, número 5.833. A Polícia Militar recebeu a notificação e iniciou o procedimento para a elaboração do convênio, visando a ocupação do imóvel. Contudo, o contrato de locação chegou ao seu termo final de duração, permanecendo durante todo o período fechado e sem uso. É flagrante a culpa dos demandados. Ignoraram a necessidade de prévio convênio com as secretarias de Segurança Pública, imposta por norma estadual. Agiram de modo totalmente precipitado, apenas baseado em tratativas verbais, sem conhecer as exigências de adequação do imóvel estabelecido pela Polícia Militar para pleno acolhimento das atividades policiais. Exigências essas que não cumpriram até então, pois o imóvel não estava adaptado e sequer havia lei municipal autorizando a celebração do convênio. Essa lei municipal autorizadora só foi aprovada em janeiro de 2018. Lei 3.809, barra de 2018. Não bastasse isso, ao menos a partir de setembro de 2016, quando tomaram conhecimento formal e equívoco das exigências da Secretaria de Segurança Pública para a ocupação do imóvel, celebração prévia do convênio e reforma de adaptação. Quedaram-se completamente inertes até janeiro de 2017, ocasião em que, ao invés de cumprir as exigências da Secretaria de Segurança Pública ou recusando a reincidir o contrato de alocação, simplesmente enviar notificação extrajudicial destituída de qualquer fundamento jurídico. exigindo que o pelotão de Vinhedo ocupasse o imóvel alugado, algo que, obviamente, não foi cumprido pelos militares por representar conduta ilegal diante da legislação estadual de regência. Os demandados se engajaram pessoalmente em todas as negociações para alocar imóvel para a PM, agindo com absurda precipitação ao ignorar a necessidade de autorização legislativa para a celebração de convênio com outros entes federativos, imposta pela própria Lei Orgânica Municipal, art. 16, inciso 8º. Ignorar a exigência de convênio específico com a Secretaria de Segurança Pública para a prévia cessão de imóvel, agiram com total dissídia ao ignorar por meses a necessidade de adequações no imóvel locado como condição para a sua ocupação pela PM, deixando de providenciar tempestitivamente as reformas pertinentes ou simplesmente recusá-las e desistir da locação. No ápice da insensatez, ainda tentaram reformar o imóvel e, para isso, tentaram renovar o contrato de locação, refreando-se apenas diante de parecer jurídico emitido pelo secretário de negócio jurídico. Ainda que o agente público tenha certa liberdade para satisfazer ao interesse público, ele não pode fazer isso de modo totalmente arbitrário. não estava na esfera legítima de opções dos demandados, simplesmente local e imóvel, que bem quisessem, antes de celebrar convênio específico com a Secretaria de Segurança Pública, mediante prévia autorização do Poder Legislativo vieniense. Também não estava no leque de opções de ambos ao tomarem conhecimento da necessidade de celebrar prévio convênio e de promover reformas, ignorar essa informação, deixando o erário remunerar locação inútil. A culpa grave dos demandados resultou em evidente prejuízo ao erário, que pagou aluguel por imóvel que nunca foi utilizado para o fim a que se destinava por assodamento e dissídia de ambos. Jaime e Antônio praticaram ato de improbidade doloso ao gastarem recursos públicos inutilmente, incorrendo no artigo 10 da Capit, da Lei nº 8.924, barra 1992. O prejuízo correspondente a todos os pagamentos feitos pelo município em função do contrato como taxa de consumo. Ex-pessoal, o aluguel é o único gasto conhecido no importe histórico de R$ 132 mil. Este valor atualizado à data presente, junho de 2018, perfaz a quantia de R$ 155 mil, R$ 567, e R$ 30 centavos. Ver tabela anexa. Este é um dos valores que devem ser ressarcido porque lesivo ao erário. A obrigação do ressarcimento do erário está prevista no artigo 37 no parágrafo 4º da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei nº 8.924, de 1992. Tratando-se do ato ilícito praticado por mais de um agente. A obrigação de ressarcir é solidária. Código Civil, artigo 942. Pedido cautelar de indisponibilidade de bens. A prova documental inequívoca, dando verossimilhança à alegação de que houve prática de ato de improbidade consistente no contrato de locação, com efetiva tomada de posse pela Prefeitura. Documento emitido pela PM, indicando a ausência do convênio, celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e o município para a cessão de imóvel. A PM. Cópia do Decreto Estadual nº 36.763, de 1993, impondo a exigência de prévio convênio para operacionalizar a sessão e relatório da comandante da PM em Vinhedo, capitão Lucimara, esclarecendo e comprovando documentalmente que o município não cumpriu as exigências para que a corporação militar pudesse ocupar o imóvel. O prejuízo apurado até o momento consiste no pagamento de aluguéis no importe atualizado de R$ 155.567,30. O artigo 7º da Lei nº 8.429, de 1992, autoriza a indisponibilidade de bens para garantir o integral ressortimento do erário, sendo norma de concreção do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. A medida preside totalmente de qualquer prova de dilapidação de patrimônio, pois o perigo na demora é implícito decorrendo da lei. Além disso, a indisponibilidade abrange também o valor da multa civil, conforme entendido pacífico do Superior Tribunal Jurídico. É pacífico nessa Corte Superior o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir ou integral o ressortimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração ainda o valor de possível multa civil como sanção autônoma precedentes. A multa pode alcançar até duas vezes o valor total do dano. Lei nº 8.429,92, artigo 12, inciso II. Assim, o cálculo a fazer é o seguinte, cálculo para os fins do artigo 7º da Lei nº 8.429,92. Valor do dano, R$ 155.567,30. Valor da multa civil, R$ 311.134,60. Valor total, R$ 466.701,90. Assim, requer decrete-se liminarmente sem a oitiva da parte adversa a indisponibilidade dos bens dos demandados no valor de R$ 466.701,90. Como ressarcimento de prejuízo é solidário, cada patrimônio individualizado deve suportar a indisponibilidade no valor total acima indicado. Requer que a disponibilidade recaia sobre ativos financeiros, imóvel e veículos. Pede que a medida seja cumprida via BASENJUDE, RENAJUDE e Central de Indisponibilidade de Bens. Requer ofício-se ao Banco Central para que determine aos bancos que informem sobre a existência de ativos financeiros em nome dos demandados em fundos de investimentos, letras de câmbio, PGBL, VGBL, fundos de previdência privadas e ações, devendo recair à indisponibilidade também sobre esses ativos. Requer ofício-se ofício-se à Bovesa, Bolsa de Valor de São Paulo, solicitando e informe-se os demandados possuem ações, indicando todos os dados identificadores destas e a corretora que a custódia. Requer ofício-se à Marinha do Brasil para que informe existe embarcações em nome dos demandados, via sistema de gerenciamento de embarcações. Pedido final. Ante o exposto, requer sejam impostos aos demandados as sanções previstas no artigo 12, inciso 2, da lei nº 8.429, de 1992, na quantidade e insensidade que se afigurarem mais justas, aí incluindo o ressartimento do erário, consistente em todos os valores pagos pelo município por força do contrato de locação nº 50, 2016, especialmente os aluguéis, no importe atual de R$ 4.466.700,90, com juros e correção monetária, desde a data de cada desembolso em valores a serem apurados em liquidação. Requerimento. Requer notifique-se cita-se os demandados por oficial de justiça, requer cita-se o município para querendo, para requerendo integrar o polo ativo da demanda, lei R$ 8.429,00, R$ 8.429,00, artigo 17, parágrafo 3º. Requer oficice a Prefeitura para que apresente demonstrativo de todos os valores pagos pelo município por força do contrato de locação nº 50, 2016, especialmente os aluguéis, comprovando documentalmente cada pagamento. valor da causa da causa para fins tributários o valor de R$ 466.701,90. Vinhedo, 14 de junho de 2018, Fábio José Moreira do Santos, segundo promotor de justiça de Vinhedo. por enquanto é só, Sr. Presidente. Emenda supressiva nº 1 ao projeto de lei nº 51, 2019, artigo único. Suprimam-se os artigos 2º, 3º e 4º do projeto remunerando os demais. Emenda modificativa nº 1 ao projeto de lei nº 51, 2019, artigo único. Dá-se ao artigo 1º do projeto a seguinte redação. Artigo 1. Institui em série no calendário oficial de eventos do município de semana da conscientização sobre depressão infantil juvenil a ser celebrada anualmente na segunda semana do mês de maio. Primeira discussão e votação. Projeto de lei nº 51, 2019, institui no âmbito do município de Vinhedo a semana municipal de conscientização sobre a depressão infantil juvenil e das outras providências. Vinhedo, 8 de novembro, 2019. Por enquanto é só, Sr. Presidente. Denúncia apresentada pelo vereador Edson PC contra o excelentíssimo prefeito municipal Jaime Cruz, protocolo nº 375 desta casa em 8 de novembro do corrente ano. De acordo com o artigo 5º do decreto-lei nº 201-67, artigo 5º O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá o seguinte rito se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante podendo todavia praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Se convocado o suplente do vereador impedido de votar o qual não poderá integrar a comissão processante. Depois da denúncia o presidente da Câmara da primeira sessão determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão será constituída a comissão processante com três vereadores sorteados entre os desimpedidos os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Assim franqueio a palavra aos vereadores que queiram se manifestar sobre a denúncia. Seu tempo será cronometrado em cinco minutos. Nesse momento é aberto a todos os vereadores o uso da palavra por cinco minutos. deixa eu explicar olha existe o rito normal o Carlinhos ele está de posta a denúncia ele está na casa e ele vai ser chamado então nós estamos seguindo o rito administrativo da Câmara Municipal vinculado ao artigo 201 e a 7 pelo decreto lei alguns dos senhores vereadores querem se pronunciar por cinco minutos peço a palavra tem a palavra vereador boa noite boa noite ao público presente boa noite a todos eu entrei com essa denúncia em 2017 em 2017 eu trouxe até esta casa sentei com os vereadores também e mostrei documentos mostrei tudo das irregularidades e não foi acatado e isso eu enviei até o Ministério Público onde o Ministério Público moveu uma ação contra o prefeito agora eu faço uma pergunta a vocês que estão aqui presentes a vocês que estão assistindo a sessão da Câmara foram gastos 132 mil reais de um aluguel de um aluguel que nunca foi utilizado se o dinheiro fosse de vocês vocês gastariam? e aí vocês gastariam? não né porque é o dinheiro do povo dinheiro do povo não tem valor quando é do povo não está nem aí não dá nada vamos pensar um pouquinho mais vamos pensar que o povo precisa de saúde de segurança que esse dinheiro que foi gasto poderia ser utilizado para essas áreas mas não foi mas não foi fico feliz que o prefeito convocou secretários e cargos comissionados fico feliz porque eu estou mostrando para vocês o que o prefeito fez com o seu grupo vamos lá defenda defenda o prefeito faça fala então foi provado aqui que não houve só para vocês terem ideia o único convênio o único convênio que existia com a polícia militar era de multa nunca houve o convênio de imóveis nunca e o único convênio de multa estava vencido foi vencido você sabe quando foi renovado vereadores você sabe quando foi renovado em 2018 em 2018 foi renovada as multas esse 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 convênio de multas onde a polícia militar pode multar os carros de vinhedo e ganha uma porcentagem em cima para ajudar outra coisa outra coisa a justificativa da comandante era o que que teria que ter o mínimo 215 tinha menos tinha menos tinha menos tudo errado a contratação desse imóvel foi tudo errado e a prefeitura não fez nada ela só foi parar sabe por quê porque eu denunciei aqui aí eles correram para fazer a documentação quando a gente vai defender o interesse do povo quando a gente vai parar de olhar no nosso umbigo e ver que o povo está precisando de ajuda quando a gente vai parar está aí gasto milionários em contrato e o povo sofrendo não tem nem medicamento direito para o povo eu estou na rua todo dia eu estou com o povo todo dia todo dia eu recebo ligação agora não dá esta casa fechar os olhos contra as irregularidades desse prefeito e se amanhã ou depois seja julgado o juiz caça o mandato do prefeito pela irregularidade disso daqui e aí qual cara que a gente vai ficar qual cara que a gente vai ficar eu só quero dizer uma coisa para o povo de Vinhedo que a minha parte está sendo feita está sendo feita e eu estou tentando fazer justiça mas não depende de mim não depende de mim obrigado a todos continuo aberto aos vereadores por cinco minutos eu peço o palácio o presidente com a palavra o vereador Paulo em Palmeira boa noite senhor presidente boa noite vereadores bom de fato boa noite a todos presentes também de fato não é nada agradável não é bom para a cidade não é agradável por assim dizer repetindo estar votando uma situação tão delicada como esta não é a primeira vez a gente tem votado constantemente abertura de CPI abertura de comissão processante e é o nosso papel estar aqui fazer uma análise e tentar ser às vezes o mais justo possível é legítimo o pedido o vereador que fez o pedido está embasado em denúncias em fatos praticados assim por diante mas tudo tem que ser apurado eu até quero dar uma resposta quando se diz assim e daí se a justiça caçar amanhã o mandato como fica essa casa há pouco tempo também foi dito a mesma coisa e daí se o tribunal de contas reprovar as contas de 2015 e a gente não caçou aí as contas já eram aprovadas então são pontos de vista né ou seja e se não caçá lá a justiça e daí se a gente caçou aqui então o voto é totalmente separado o que está acontecendo lá na justiça de fato e com todo o respeito que a justiça merece e o ministério público inclusive também tem trabalhado e apontado e apurado lá o fato o que ocorreu e o ministério público entendeu sim de fato apresentar uma denúncia uma ação civil pública para se apurar eventual improbidade administrativa isso é fato aqui nós estamos tentando a abertura de um processo comissão processante para apurar por assim dizer se assim depois a comissão processante ser aprovada uma eventual falta uma improbidade administrativa do gestor público e eventual cassação ou não então hoje nós não estamos aprovando a cassação mas a abertura de uma comissão processante de qualquer forma né como bem disse o nobre vereador que antecedeu gente quem for prefeito amanhã aqui vai ter que alugar prédio público para a PM vai ter que valores também por exemplo para o poder judiciário que a gente paga para o seu trabalho isso tem infelizmente quisesse nós que o estado bancasse todas as despesas com o seu grupamento e esse valor pudesse servir para nós comprar remédios e tudo mais infelizmente aliás falando em saúde se a gente fosse pensar assim o orçamento ele ficaria todo para a saúde não há o que se falar então quem subir aqui falar o dinheiro é para isso para aquilo é fato todas as áreas precisam aqui o que foi se buscava é nobre eu me recordo até faço meia culpa porque eu insisti com o prefeito à época para conseguir um melhor lugar para a PM e foi fato agora se incorrer em erros como o Ministério Público está apontando se vai devolver pode até perder direitos políticos lá em uma eventual ação isso lá perante a justiça aqui nós estamos fazendo uma votação política é fato eu não estarei aprovando estarei encaminhando desfavoravelmente a esse pedido pois para que não encorra novamente como aconteceu outro dia as contas foram reprovadas em primeira instância estava lá subjúdice inclusive no tribunal ainda para que não encorra da mesma forma que aconteceu com as contas de 2015 que depois foram aprovadas e viemos aqui para julgar quer dizer se tivéssemos aprovados num primeiro momento porque as contas de primeira instância tinham sido reprovadas nós teríamos de certa forma julgados antes de uma decisão final então a pretensão que é de abrir uma comissão processante com base na ação civil pública essa ação civil pública promovida pelo Ministério Público ela ainda encontra-se lá sob a análise do Poder Judiciário não tem uma decisão final nesse contexto como aconteceu há pouco tempo atrás sobre as contas eu prefiro deixar o Poder Judiciário apontar lá essa ação civil pública no Ministério Público e aqui politicamente até pelo tempo que nós estamos eu prefiro manter o prefeito porque se ele incorreu nesse erro administrativo talvez possa até incorrer na devolução de valores até perder mas agora acho que não é momento de perder o mandato de trabalhar o mandato dele esse assunto já foi debatido no passado já foi pedido de uma CPI no passado também que nós no passado havíamos reprovado e o assunto vem trazido à tona lógico há todo um impasse político que acaba ocorrendo estamos em próxima eleição há toda uma perspectiva para a próxima eleição e não culpo o trabalho dos novos vereadores e acho que estão corretos cada um fazer o seu trabalho respeito a opinião de cada um como quero que a minha opinião seja respeitada então encaminho desfavoravelmente a esse pedido e por isso são meus fatos aqui trazidos obrigado Continua aberto aos vereadores Peço a palavra Peço a palavra Vereador Gente por favor infelizmente o processo é esse nesse momento só apenas os vereadores podem se manifestar novamente muito boa noite a todos senhor presidente senhores vereadores todos presentes nós estamos vivendo esse momento aqui senhor presidente porque a gente vive num país democrático democrático graças a Deus embora algumas pessoas ainda contestem a democracia só é possível esse debate essa discussão as divergências políticas de ponto de vista porque a gente vive num regime democrático e na nossa cidade uma coisa que a gente não pode acusar o prefeito é de não ter espírito democrático pode ter suas críticas suas divergências pode criticar o governo concordar com pontos discordar de outros e eu acho sim que no governo há motivos para críticas todos os governos há nenhum governo é perfeito e o governo atual não é diferente existem ações positivas sendo realizadas sim obras cidade importante existe existe falhas existe erro sim mas acho que o importante é sempre apontar e apontar também soluções sugerir soluções porque a gente tem que pensar no bem da cidade não apenas no bem pessoal na autopromoção política a gente está vivendo um período de véspera de ano eleitoral mas a gente não pode deixar que o interesse político em se autopromover se sobrepõe aos interesses do município a gente tem que pensar em sim corrigir falhas mas construir trabalhar para o bem da cidade porque apenas atirar pedras é muito fácil qualquer um faz qualquer um sempre vai ter a possibilidade de atirar pedras em qualquer governo mas no meu ponto de vista o bom político é aquele que aponta falhas e também possíveis soluções que tenta trabalhar para construir apenas destruir é fácil é muito fácil agora na questão em si que nós estamos falando é preciso fazer algumas considerações vocês sabiam que só aqui na nossa cidade o governo tem que pagar o que seria obrigação do estado que a gente já falou disso antes da questão da divisão do bolo orçamentário nacional que a gente sabe que fica uma grande parte no governo federal uma outra grande parte no estado e uma pequena parte de tudo que é arrecadado no país que vem para os municípios que é onde tem que ser garantido todos os serviços públicos para a população por isso que a gente a grande parte dos municípios vivem com grande dificuldade sobretudo no momento que a gente vive nos últimos 4, 5 anos de queda de arrecadação de crise econômica e além disso além de ter um bolo uma parte muito pequena desse bolo proporcionalmente ainda tem no caso de muitos municípios como é o caso de Vinhedo que é cá com gastos que são obrigação do governo do estado aqui em Vinhedo a prefeitura paga aluguel do fórum municipal aproximadamente 420 mil por ano que é obrigação do governo do estado que é tirado do orçamento nosso aqui e é preciso fazer porque senão eles não têm onde trabalhar vara do trabalho mais 108 mil cartório eleitoral detran tudo o município tem que pagar aluguel soma isso tudo e vê quanto que é obrigação do governo do estado e o município tem que pagar funcionários públicos que poderiam estar trabalhando em outras áreas da administração municipal trabalhando em órgãos do estado que era obrigação do estado colocar funcionários a gente tem aqui no fórum dois funcionários corpo de bombeiros mais um funcionário cartório eleitoral quatro funcionários se ajusta que três funcionários o fórum mais cinco no posto avançado de justiça do trabalho mais três se for somar tudo quanto representa isso por ano e daí a gente tem a polícia militar que a gente desde que eu fui vereador lá atrás há quase de anos a primeira vez a gente fala da situação precária do prédio da polícia militar que sem dúvida os militares merecem instalações muito melhores aquilo lá está precário e não é de hoje daí o prefeito de tanto se pedir vereador pedir todo pedir vai lá e tenta atender procura um prédio leva o representante da polícia militar do governo do estado gosta do prédio aprova o prédio daí o governo não vai faz o valor é de mercado verifica aluga-se o prédio daí a polícia não muda daí vai faz uma exigência de uma reforma caríssima que não tinha condições de atender daí fica nesse embrólio faz não faz daí a culpa é toda do governo é todo prefeito se houve eventuais falhas ok que se apure e a justiça vai verificar se tiver que devolver dinheiro depois do prefeito também ter a possibilidade de defesa vai ver porque a gente só viu aqui a argumentação do ministério público que em alguns pontos eu acho que tem razão e muitos outros não é a versão deles tem que ouvir outro lado o fato é que dolo não houve em nenhum momento houve-se a vontade de ajudar de fazer algo em prol da polícia militar continua a palavra aos vereadores peço a palavra do senhor presidente tem a palavra vereadora boa noite senhor presidente vereadora Flávia demais vereadores público presente imprensa e internautas vamos lá eu vou me ater ao relatório do ministério público quer se fazer justiça eu vou me ater no relatório da justiça é vê-se claramente pelo relatório do doutor promotor doutor Fábio José Moreira dos Santos que provavelmente haverá sim condenação na esfera judicial vereador Paulinho que me antecedeu já se manifestou provavelmente aí o prefeito e também o ex-secretário à época dos fatos tenha que devolver aos cofres públicos os valores devidamente corrigidos que ao final não serão os 466.701 reais e 90 centavos esse valor será corrigido se fez algo de errado tem que reparar o erário público sem dúvida isso é para todos os agentes públicos que estão em cargos eletivos nada de espantoso nisso poderá sofrer perda do direito vai ficar de se eleger vai se tornar inelegível e vai garantir aí que os cofres públicos não tenha prejuízo nós tivemos há pouco tempo aqui uma comissão processante que a votação desse relatório foi das 14 horas de um dia até as 5 horas da manhã de outro dia do dia seguinte o que se teve e foi votos suficientes naquela ocasião para não se caçar o prefeito porque aqui o julgamento é político e eu quero que o julgamento seja feito na esfera judicial e se o juiz entender que o prefeito tem que perder o mandato que o juiz decida legitimado que o é também para na condenação se for o caso determinar que se perca o mandato eu confio plenamente no trabalho da justiça enquanto que na situação atual no momento presente eu não irei votar politicamente falando não vou votar politicamente falando porque para mim existe o sonho de alguns de alguma maneira ou outra querer tirar o prefeito do mandato talvez para satisfazer ego talvez para criar uma situação política que favoreça alguns eu gostaria muito que o povo de Vinhedo fosse favorecido em todas as situações infelizmente eu não vejo isso nem do lado A nem do lado B e nem do lado C eu gostaria de ver a união de forças para o bem da cidade não para o bem de alguns ou para satisfazer os desejos de alguns ou para começar a traçar caminhos políticos essa votação de hoje tem esta finalidade prefeito se errou que responda para a justiça agora gente nós temos excelentes profissionais dentro da administração pública que está se doando 24 horas por dia por dia outros que nem tanto é uma verdade também mas isso não significa que nós temos que tirar o prefeito do cargo até porque não mudaria nada absolutamente nada boa noite senhor presidente continuou o pronunciamento dos vereadores peço a palavra boa noite presidente demais vereadores vereadora Flávia Ana ele que nos assiste pela internet quero pegar um gancho da fala da Ana no que ela fala em relação a prudência e eu sempre quando dirigir a câmara municipal como presidente e na sessão onde ela citou aqui que começou em um dia e terminou em outro eu sempre prezei pela prudência prudência é essa que falávamos sobre a questão das contas de 2015 falávamos por diversas vezes que esperávamos sermos o julgamento final a prudência gera também o nosso crescimento tanto pessoal como profissional e nós temos sim nós temos sim que criticar quando há movimentos como a Ana mesma disse situações escusas e escuras Ana Genesi falo aqui falo aqui ação civil pública encaminhou-se ao MP mas agora não quer esperar o julgamento do próprio da própria justiça encaminha-se algo ao ministério público e depois traz a questão toda para a Câmara Municipal para discutir então primeiro eu acredito como a Ana mesma disse que a questão também tem que ser discutida no judiciário e uma das consequências ou as punições de uma ação civil pública que o MP é um dos dos agentes que podem entrar com essa ação perda do mandato suspensão dos direitos políticos proibição de contratar com o poder público multa civil e a reparação dos prejuízos ao erário ora se na própria denúncia se na própria lei de improbidade administrativa fala isso e discutimos de novamente novamente aquilo que nós já falamos aqui em outras questões em outras situações e logo terá outras logo terá outras porque a questão aqui é meramente política como já disse a Ana Genesini amanhã entrará outra na próxima semana entrará outra próximo ano que é ano eleitoral entrará outras coisas em relação a essa isso é meramente político e de diversas outras questões nós falamos aqui nessa casa falamos em questões que realmente não aconteceram nada foram abriram comissão processante abriram cpi mas nós deveríamos estar aqui os 13 vereadores nesse exato momento discutindo o que será de vinhedo nos próximos anos em relação a segurança pública em relação ao transporte público ao trânsito na cidade mobilidade urbana nós poderíamos estar aqui nesse exato momento discutindo a questão hídrica do município poderíamos estar aqui discutindo ainda a educação e diversas outras áreas a saúde que veio aqui muito bem Flávio explicar um pouquinho sobre a emenda impositiva aí nós paramos toda a cidade paramos todos o trabalho dos vereadores por questões importantes também de discussão que nós possamos aqui tratar a questão para o próximo ano e eu acredito ainda vereador vereador Geraldinho Canguçu que havíamos falado aqui atrás o ódio é aliança não é aliança do bom governo só o diálogo constrói e o que nós estamos fazendo antes de levar algo a votação discutimos isso antes sabemos o que realmente está acontecendo colocamos às vezes outros companheiros amigos de câmara em situação difícil mas chegou a hora realmente de pararmos com isso e pensar mais em um projeto administrativo que todos possamos pensar dessa maneira os 13 vereadores pensar o que é melhor para a cidade no próximo ano eleição difícil eleição seja ele quem for mas o próximo governante tem que pensar dessa maneira pensar em diálogo pensar em algo melhor para a cidade deixar algo melhor para a cidade e aqui nós temos vários prefeituráveis o que nós estamos pensando para o ano que vem ano de eleição falarei um pouco mais sobre isso vereador obrigado presidente continua aberto aos vereadores que ainda não se manifestaram claro palavra ao vereador Rubens boa noite presidente vereadoras vereadores vou falar meio baixo porque vereador Ana eu acabo falando meio alto e parece que eu estou bravo aí há alguns questionamentos primeiro eu acho que a câmara cheia é a casa do povo e quando se falou aqui em questão de câmara cheia quando se votou a comissão processante aqui vereador Ana eu vi essa câmara cheia do mesmo jeito às duas horas da tarde a casa é do povo e ela tem que receber todos esse é o direito de todos os eleitores e moradores da cidade de Vinheta bom falando da do pedido do vereador Edson para aceitar a denúncia da abertura de uma comissão processante na época ele fez um pedido de uma CPI que não foi aceita por esta casa você fez um pedido foi encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público recebeu está bem claro aqui o Ministério Público por seus promotores de justiça abaixo identificados vem a presença de Vossa Excelência propor ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa se está no judiciário nem estamos esperando o julgamento do judiciário estamos provocando aqui uma abertura de uma comissão eu vou na linha de alguns vereadores vereadora Flávia porque com as experiências lá na frente alguns vereadores vão lembrar do que eu estou falando hoje que vai entender que algumas ações no passado poderiam ser diferentes quando o vereador Nil Ramos falou aqui que poderíamos estar discutindo segurança semana passada nós perdemos uma sessão discutindo a precessão de conta de 2015 que nós passamos aqui uma noite inteira discutindo quando o vereador falou da saúde a mesma coisa e eu citei esse dia nós estamos com uma falta de 86 profissionais na área de saúde e o que estão aí estão dando o melhor de si poderíamos estar discutindo habitação segurança geração de emprego não, nós estamos discutindo aqui Jaime Cruz agora o meu ponto de vista e Edson PC semana que vem eu discuto Edson PC e Jaime Cruz desculpa vinheta maior que o Jaime vinheta maior que o Edson vinheta maior que qualquer vereador aqui precisa discutir projetos geração de emprego que ainda continua muitas pessoas aqui desempregadas eu vou contar rapidamente um fato eu estava no 5 estrelas esses dias numa fila para comprar frios tinha um senhorzinho lá vereadores ele olhou para a moça e falou assim me dá 3 reais de mussarela não é 300 gramas é 3 reais de mussarela depois ele olhou para ela e falou me dá 5 reais de mortandela e sorridente ele olhou para a senhora do lado e falou para ela assim ó eu tenho 22 reais para fazer o mercado porque eu estou desempregado há dois anos e nós estamos discutindo Jaime Cruz e Edson PC aqui esse é o meu pensamento e eu respeito de todo mundo é uma prerrogativa do vereador de fiscalizar é uma prerrogativa de apresentar ele usou as prerrogativas dele apresentou no Ministério Público o Ministério Público agatou deixa o judiciário analisar agora nós estamos aqui senhor presidente e eu fico pensando no Carninhos Páforo que amigo meu foi vereador 7 mandato vai sentar naquela cadeira para votar entrou com o pedido sexta-feira à tarde convocou o Carninhos agora à tarde como o vereador vai analisar e dar o voto dele gente com toda a experiência que ele tem mas olha a situação que colocou o vereador e nós estamos aqui discutindo mais 3 horas e a semana que vem já foi avisado virá mais e aí quando fala que recebe denúncia que recebe ligações nós também recebemos nós recebemos pessoas desempregadas nós recebemos pessoas que precisam tratar do câncer nós recebemos pessoas que precisam de moradia de transporte de creche é isso que nós tínhamos que estar discutindo aqui mas infelizmente mais uma vez uma abertura para finalizar rapidinho presidente lembra do pão de ouro eu fui o único vereador que não assinou a CPI do pão de ouro e sabe o que deu a CPI do pão de ouro nada por que que não deu nada por falta de vereador para tocar a CPI me desmita se eu estou errado não tinha vereador para tocar a CPI então abrir comissão aqui para sair na mídia é muito fácil encabeçar depois para trabalhar vereadora Flávia sabe o trabalho que deu a comissão processante aqui quantas reuniões nós fizemos Florentino dá trabalho com seriedade estou vir aqui sair na mídia eu aprovo eu quero uma comissão é fácil gente o vinhedo é maior que o Jaime e o vinhedo é maior que essa câmara é trabalho que nós estamos debater aqui muito obrigado senhor presidente continua a palavra dos vereadores peço a palavra senhor presidente só para tem a palavra vereador antes de de dar a palavra ao vereador Bacaxeira é importante dizer que felizmente nós somos regidos né pelo regimento interno e no caso da comissão processante é o decreto 201 de 1967 há 52 anos então felizmente nós as outras temos que infelizmente cumprir o regimento tem o Carlinhos está aqui do aguardo mas infelizmente é o rito que eu tenho que cumprir com a palavra ao vereador Bacaxeira Boa noite vereadora Flávia adora Ana por presente então eu quando se fala do Carlinho eu penso até o seguinte ele estava aqui nessa casa quando foi feita essa proposta para alugar essa base da polícia militar eu não estaria aqui não estava aqui mas eu acompanhei por a folha o jornal de Vinhedo eu sempre acompanhei até discutir algumas vezes com o Rodrigo Fossarela e assim chegando nessa casa em 2017 fui meio questionado ou a polícia militar vai embora de Vinhedo já estava essa base de negociação eu acho que deveria ter visto isso antes toda essa reforma antes de fazer o contrato de aluguel então eu também estive lá em Valinhos na posse da polícia militar eles estão lá no antigo SESI fala antigo não quer dizer que é velho um lugar confortável e assim a polícia militar precisa de um lugar confortável em Vinhedo a gente está maliante o nosso querido quando vamos lá está tudo aberto assim como a nossa guarda também precisa de um lugar confortável que faz o nosso trabalho e eu digo para vocês eu estive com o prefeito com o secretário com a comandante também da polícia já estamos vendo uma base nova para a polícia militar em Vinhedo é na saída aqui por Cristo mas lá foi feito um acordo a proprietária disse eu reformo do jeito que vocês querem entrega a chave na mão a partir que eu entregar a chave você passa a pagar o aluguel nada de fazer o aluguel antes sim a polícia esteve lá conheceu o prédio exigiram todas as reformas que foram feitas e a proprietária está correndo atrás disso para entregar esse prédio reformado da maneira que a polícia quer vamos passar a pagar aluguel esse era o meu papel como vereador estar lá acompanhando para depois se eu não estiver nessa casa aqui não apanhar porque a gente passando por aqui eu vi lá a foto do presidente dessa casa estampada no jornal visitando aquele prédio lá para alugar agora fica um prefeito uma polícia militar que era dever do Estado pagar para o seu policial o prédio para ele ficar na cidade para não perder para dar um conforto para a polícia correr atrás e assim ele com o secretário na época vamos fazer isso vai dar certo e você acaba depois de fazer um contrato de aluguel eu queria reformar um prédio aí fica difícil gente e quem você que aluga o seu imóvel você quer receber você gastou dinheiro para construir aquilo ali então se está lá no Ministério Público que julgue a melhor maneira cabível e que ele achar melhor eu não vou antecipar as eleições do ano que vem aqui nessa casa eu vou ser muito claro com vocês já falei isso não assino mais uma CPI a não ser que você muito contudenta com muito profissional nessa casa muito obrigado continuou a discussão dos vereadores peço a palavra tem a palavra vereador mais uma vez boa noite a todos na pessoa do Ademezinho aqui da capela nome do Ademezinho gente vamos lá de certa forma vocês nos desculpem porque de certa forma eu acho que isso aqui tudo é uma perca de tempo mas vamos vamos lá vamos lá Rubens Lunes parabéns pela sua fala eu me emocionei quando você falou daquele senhor lá desempregado realmente essa é a realidade que nós vivemos no nosso Brasil não somente em Vinhedo eu queria reforçar o que o Marcos Ferraz leu aqui para que nós todos tenhamos conhecimento de alguns gastos que o município tem que era realmente dever do Estado e vou colocar para que vocês nós tenhamos essa informação por exemplo no prédio público lá no prédio do fórum é gasto cerca de 35 mil reais por mês de aluguel a prefeitura que paga a vara do trabalho 9 mil reais isso aqui é por mês o gente cartório eleitoral 5.200 no DETRAN 8 mil reais e mais cerca de 20 funcionários da prefeitura que poderiam estar aí trabalhando na saúde educação está servindo o Estado então eu vejo que realmente quando teve esse problema lá essa situação da polícia militar do prédio da polícia militar em momento algum houve má fé claro 132 mil é muito dinheiro pelo menos para mim realmente é muito dinheiro para vocês eu acredito também que seja muito dinheiro e para o povo também é muito dinheiro o prefeito o secretário em momento algum em sã consciência quis rasgar o dinheiro jogar o dinheiro fora mas foi para beneficiar a população a saída do prédio que fica ali do lado do cemitério que seria para o prédio da independência localizado na independência iria beneficiar toda a população porque a partir da hora que beneficia a polícia militar a corporação o pessoal que está ali iria beneficiar também a população de Vinhedo então onde houve má fé do prefeito eu não vou falar por efeito não onde houve má fé do governo Marcos Ferraz não houve má fé a intenção era realmente ajudar então gente eu acredito realmente que é uma discussão totalmente política e nós vamos ver como foi dito aqui e já aconteceu e vamos continuar vendo essas discussões políticas e eu espero eu espero que todos nós a população que infelizmente não acompanha a política que só gosta de ver bagunça gosta de ver quando é postada uma coisa de luta aí gosta de ver infelizmente é isso mas procura saber então eu espero que a população possa procurar saber as verdades como que acontece no nosso dia a dia o trabalho que é feito pelos vereadores pela prefeitura pelos funcionários que estão aqui representados pelos secretários diretores e tudo mais então nós precisamos trabalhar é o trabalho que edifica falação outras coisas não edifica então nós vamos ver muito discurso político que quer difamar e o Marcos Ferraz colocou aqui muito bem que foi lido aqui é ou não parecer mas a diretriz do Ministério Público Marcos Ferraz e o Ministério Público também vocês lembram daquele inquérito que foi aberto eu vou até citar o nome é amigo de todos nós aqui do Adriano de Souza por conta dos cópios de água vocês acreditam que quase iam ser bloqueados os bens do Adriano que não tem nada para bloquear ainda bem que ele entrou com recurso né entrou com recurso e a família do Adriano é a família da pessoa para onde vai com essas falácias nessas denúncias vazias para onde vai a família da pessoa então gente vamos ter mais consciência né no que a gente denuncia também e vamos ter observar realmente quem está falando quem está correndo quem está brigando quem está querendo trabalhar pela nossa cidade por hora é só muito obrigado a todos continuo a encaminhar meus vereadores peço a palavra tem a palavra Boa noite a todas as cidadãs a todos os cidadãos presentes e aqueles que nos assistem pela TV Câmara bom o judiciário e o legislativo são poderes independentes e são poderes autônomos e exercem atividades diferentes né o que o judiciário avalia uma questão e o legislativo outra a gente não pode confundir que sejam avaliadas da mesma maneira tanto é que o judiciário pode condenar de um lado o legislativo absorver do mesmo modo o legislativo condenar e o judiciário absorver porque são poderes e com funções distintas quando se entra com uma ação judicial não quer dizer que a pessoa é culpada ou quem está sofrendo essa ação judicial é culpada né então fato do ministério público ter entrado contra o prefeito não quer dizer que o prefeito é culpado só será culpado na verdade depois de um longo processo né de avaliação e julgamento do mesmo modo na hora que se entra aqui como pedido de comissão processante não está se julgando se o prefeito é culpado ou não está se avaliando se é admissível ou não abrir essa comissão para analisar o que foi denunciado né e aí a partir disso aí eu vejo quatro pontos aí nessa denúncia né primeiro lugar que houve um descumprimento da legislação pelo governo Jaime Cruz né porque ele efetivamente não aprovou um convênio antecipadamente com o Estado não aprovou antecipadamente um convênio por esse legislativo então ele passou por cima também de um outro poder independente mas eles têm obrigação junto a essa casa junto ao poder legislativo ele também passou por cima do poder legislativo e mesmo sabendo do problema né mesmo quando alertado sobre essas duas questões ele ficou inerte teve uma inércia administrativa que continuou pagando aluguel mesmo sabendo disso e toda essa ação acabou gerando para os cofres públicos um custo de 132 mil reais né que se atualizar vai dar um valor né que aí ele diz até junho de 2018 155 mil reais então eu entendo que é admissível se abrir uma comissão processante para analisar essa questão se como vai ser julgado depois dessa análise é um outro passo que a Câmara teria que ver mas nesse momento eu sou favorável a abertura dessa comissão processante por ela ser juridicamente admissível está embasado em fatos legais obrigado continuem o encaminhamento dos vereadores peço a palavra pode ir por favor as damas primeiro você é vice pode ir com a palavra a vereadora Flávia Vittar boa noite bom dados todos os pareceres técnicos aí e concordo com todos eles especialmente com o seu Ana também acho que esse é um processo que no Ministério Público vai acabar em uma condenação por erros dolosos ou não administrativos e legais mas falando em comissão processante ou em CPI ou seja lá o que for que a gente está discutindo essa noite o que isso vai acontecer ou não eu fui fiz parte da comissão processante que passou a madrugada aqui a famosa fui uma das mais incisivas e fui uma das pessoas que mais articulou dentro dessa comissão e o vereador Paulinho sempre lembra aqui na tribuna que não só eu não lembro mais quem mas outros vereadores falaram que quando o Tribunal de Contas mandasse a conclusão de condenação ou não alguns iriam mudar de ideia por isso nós votamos na segunda-feira e eu fui contra e aprovei as contas porque assim o Tribunal fez então eu tenho a humildade de voltar aqui e embora eu sei que ainda há erros a serem corrigidos a justiça tem feito isso e a Ana bem lembrou aqui na segunda-feira que não impede que outros processos continuem andando tanto no Ministério Público como eventualmente aqui eu entrei para a vereança nunca participei de vida política antes eu cuido de animais tenho uma ONG há 20 anos na cidade um trabalho subestimado e um trabalho que sofre muito preconceito enfrentei fui trabalhando 2017 a gente não tem dinheiro 2018 a gente consegue dinheiro através de muita articulação bate-papo e emenda impositiva e aí quando sai em 2019 o povo fala algumas pessoas falam que é porque está perto de eleição não é é porque não é fácil estar aqui e não é rápido uma licitação chega a levar um ano para sair do papel e o vereador ele começa a trabalhar um ano depois que ele é eleito então eu gostaria que essas pessoas que falam isso ganhassem a eleição e sentassem aqui para ver como é divertido estar aqui no nosso lugar e como é difícil dois dias depois da eleição eu tomei um processo de cassação porque eu doei animais na campanha coisa que eu fiz a vida inteira então você já sai apanhando já sai tomando porrada aí é grupo de Facebook que xinga que humilha que essa é a função dessas pessoas elas querem estar aqui mas não querem que você esteja ninguém quer te ajudar a trabalhar hoje eu conheci um grupo há pouco tempo que é o Vinhedo Imparcial são amigos hoje pessoais meus que faz uma política diferente nova jovem tiro meu chapéu aqui para o grupo do PSDB jovem não é meu partido devia ter pensado isso lá atrás agora já foi mas enfim não tenho nada contra o meu pessoalmente mas contra algumas pessoas que fazem parte dele não necessariamente vereadores mas lá em cima enfim então ser vereador gente não é é fiscalizar é também mas a fiscalização ela existe através de projeto no sábado e domingo agora nós vamos ter 300 castrações no outro sábado e domingo mais 300 castrações e isso é fiscalizar a saúde pública mas fazendo não é porque apontar beleza todo mundo faz isso no facebook de todo mundo todo dia alguém me marca mostrando o problema que a cidade tem mas ninguém quer sentar conversar ninguém quer vir aqui tomar um café não é porque ali todo mundo é macho mas aí chega aqui não consegue dialogar não consegue olhar no olho então o que eu quero dizer é o seguinte hoje eu tenho certeza que alguns secretários que estão aqui como Juliano Ferraguti o Flávio o Cruz o Edu Galasso a Neia que não está mas está representada e agora o Matheus Márcio Melli sabe bem né Márcio como é que foi o bastidor de tudo isso aqui eu tenho certeza que hoje não sei antes mas hoje eu sou respeitada e hoje eu tenho as portas abertas com orgulho para conversar e para fazer projeto não porque eu sou vereadora e porque eu tenho voto mas porque eu tenho bons projetos a cidade tem andado não é fácil não é divertido e não é bem pago como todo mundo acha porque a gente só faz isso e antes eu podia fazer um milhão de coisas porque quem quer fazer tudo isso pela cidade precisa se dedicar a estar aqui dentro e estar lá em cima e estar conversando e estar indo para outros estados para outras cidades buscar a verba fazer projeto de lei que seja constitucional que a gente não pode fazer quase nada aqui dentro e convencer o prefeito a fazer alguns projetos para você que são os projetos que você não pode fazer diretamente então quem critica e quem mete a boca senta aqui no meu lugar na próxima porque eu adoraria terminar o meu trabalho nessa não sei se vai dar tempo eu espero que sim boa noite a todos continuo o encaminhamento dos vereadores peço a palavra senhor presidente a palavra do vereador Sandro Rebeca boa noite senhor presidente vereadoras Flávia Ana nobres pares público presente sejam sempre bem vindos importante a participação sempre nos ajuda nos esclarecimentos para quem nunca participou talvez não viu eu gosto de de basear os meus votos sempre na pedagogicamente até para para que as pessoas entendam porque eu decidi determinado voto e aí hoje eu estava conversando e eu vou preservar esse funcionário da prefeitura até como como respeito mesmo né mas ele me disse assim ah você viu sexta-feira que absurdo tem que acabar com o juiz tem que acabar com todo o superior tribunal o poder judiciário não serve para nada no país eu falei assim ah interessante seu ponto de vista né e logo depois ele falou assim é mas você não vai lá abrir a comissão porque tem que mandar lá para o Jaime já está na justiça né então eu quero começar o meu discurso fazendo e respeitando óbvio né a gente está aqui para discutir e todo mundo cresce com isso mas me atendo aos fatos a gente só está dando a oportunidade do prefeito se defender meu ponto de vista é muito claro nesse ponto abrir uma comissão processante e aqui no regimento interno a sessão 4 artigo 38 ela é muito clara comissão processante é constituída para apurar infrações político-administrativas então é óbvio que o voto nosso é político fomos eleitos politicamente então se você pensar que votar a favor do executivo é um voto político votar contra também é um voto político não me preocupa essa situação o que me preocupa é a perda da oportunidade pedagógica porque quem que me garante que esse o atual governo ele tem um período ainda longo mais de um ano ainda e não assumiu o erro eu acho que é pior até do que foi muito bem descrito aqui não é também está muito claro para mim que não foi culposo em nenhum momento ali eu vi também nenhuma intenção promíscua etc etc mas é muito clara a gestão incompetente e aí antes que as pessoas se manifestem ou não entendam para mim administrativamente a falta de competência ela passa em três pilares conhecimento habilidade e atitude conhecimento é óbvio que esse governo já tem foi muito bem dito pelo ministério público conhecimento de anos do poder legislativo e do poder executivo e mesmo com todo esse conhecimento não seguiu o básico que era perguntar para a polícia militar quais eram os trâmites para se cumprir um pequeno projeto habilidade que falta de habilidade quando o próprio ministério público e aí para mim é o argumento que me incomoda se a gente falando do meu mandato quando ele fala assim houve grave precipitação seguida de desleixo quando ele cita o seguinte o município precisa autorizar por lei a celebração de convênio entrega imóvel alguém pode pensar que o nosso atual prefeito e aqui é muito claro eu estou falando da gestão nunca que eu ia falar da pessoa mas alguém tem dúvida da experiência até do legislativo de três mandatos de um ex-vereador que vai para prefeito e não consegue ter habilidade simples de traçar um planejamento para fazer um projeto que inicialmente está muito declarado pela comandante nós precisamos de um prédio com no mínimo 215 metros quadrados e aí vamos entender pode ter acontecido um equívoco estava lá no IPTU eram 300 e tantos metros quadrados mas logo em seguida quando se vai fazer a análise o prédio era pequeno então primeiro que fez sem contrato segundo que pegou um prédio que não servia para a polícia militar não é justo dizer que a polícia não foi para lá porque não quis ela não foi porque não cabia então para mim eu acho que é uma oportunidade sim respeitando todos os nobres pares é uma oportunidade do prefeito se defender porque para mim é muito claro e muito grave quando ele é acusado de desleixo quando ele é acusado de uma flagrante culpa dos demandados ignoraram sem prévio convênio com a Secretaria de Segurança Pública e o que mais me preocupa é a independência que ela deve existir do Poder Executivo do Legislativo e do Judiciário mas o mais grave de tudo isso que essa casa poderia ter sido convidada a participar e eu tenho certeza que essa casa ia dar um alerta infelizmente não foi o que aconteceu então a abertura da comissão processante é só uma oportunidade para a gente de fato entender porque que alugou quem que alugou quem que mediu quem que não mediu eu acredito que a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de dar a oportunidade do prefeito se defender que seria o justo e democrático no meu modo de pensar continuem o encaminhamento dos vereadores primeiro que nós vivemos num estado democrático e a Câmara é a casa do povo e tem a liberdade para isso houve um erro nesse processo claro que houve houve sim houve uma contratação aí não sabe se o tamanho do prédio está certo se o convênio foi feito então houve um erro crasso no quesito aluguel prédio da polícia militar ambos os processos estão corretos sim primeiro foi encaminhado ao ministério público foi aberto o inquérito civil e terá um julgamento do judiciário o vereador no pedido da abertura da comissão processante está certo o que ele está fazendo está certo houve um problema a comissão processante significa um ato de defesa do executivo também o que eu quero falar é que ambos os processos eles estão corretos e que tem que ser respeitado o voto de cada um agora é claro esse processo ele não está parado ele está tramitando na justiça e poderá com o comitante tramitar nessa casa então independente da votação de cada um está de parabéns os vereadores é só para dizer que o processo está sendo cumprido e democraticamente não havendo mais manifestação de vereadores nesse momento senhores vereadores em hora